Você pode ajudar esse canal ouvindo essa música lá no Spotify Link na descrição Me sinto paralisado pelo karma mascarado Me cansei do resultado, me cansei de existir Flores são despedaçadas, sempre é tirada ao sol vento Um fantasma que assume a forma que eu mais odeio Ele proclama desejo pra que eu desistar no meio Eu já te massacrado onde ele é o espelho A etropia que liga minha alma rasa e quebrada Enquanto digo mil palavras só pra me justificar Todas elas são vazias, refletem o meu tormento Porque desistir foi fácil, difícil foi suportar Armar nos mascaras Não importa como isso vai acabar O parceiro sempre vai tentar se prender Gera o calma, vai cobrar quando enfim perceber Perceber, perguntar, antes de te escrever Quanto vale a ver, tu vai dar pra você Um tanto familiar que tanto me fez chorar Me atormenta, reviva sem ter começo ou final Vivo de inesperança, num desejo de criaça De obter felicidade e amor que seja real Uma crua memória definirá meus motivos Buscando aquele sorriso que me torna egoísta Enquanto eu força, cê esquece que não me deverá nada Rir por isso, sempre paga, em suas palavras sócias O universo decide mas meu coração rejeita Inconstante negação trilha pegadas de sangue Pra todos são invisíveis pois já não procuram pelas Assim como cicatrizes apagadas num instante Se souber então medir qual o preço de uma vida Se a risa e ela vale mais ainda mais do que a sua Você vive pelos outros que te matam todo dia Rindo de não se pergunta De quem é a culpa? Música 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 Música